Como está sua fé em Deus? Na minha vida, Ele é meu melhor amigo, mentor, protetor e é sem dúvida a razão da minha existência. Gente, com Deus eu jamais estou sozinha. Nos momentos de dor, Ele me dá força e coragem. Nas perdas e traições, Ele me dá resiliência e a certeza de que tudo vai dar certo. Nas horas de angústia, Ele alivia o meu coração e acalma a minha alma. Nas alegrias, Ele é sempre o primeiro a me abraçar. Quando acordo, Ele é o primeiro a me dizer o quanto me ama. Com Deus na minha vida, nada temo, porque sei que Ele está no controle de tudo. Convide Deus para estar sempre presente em sua vida. Tenha gratidão. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma